A gente tem dois cria, a gente que tá A front na boca, vira o tal e o ombro Tem piso em cima, vou ter que tocar Lá no santa crema, ele nunca pegou Jaco, Dayak, colete Na touca, tem de noff face Na cinta, destaca o pente Carrego maldade na mente Chama essas puta por bate-bag Cês são dos cria, cê tenta back Quando eu na pista, sempre me para Fica putinho, não acha nada Facão, eu corto, gorila roxa Minha faixa preta, ainda é fosca Meus inimigos, vê se não mosca Que o J3 ganhou o Oscar Foi muita luta, aperta da bruta Jogo maciço pra fora da blusa Subte é droga, eu não abusa Eu sou T4, tá piquiado Bebe a do Brasil, tá com a arma, tá bom Acar no óleo, que não trabalha o cão Quero no pé, dois balão na costura Fica na rola, tem de viatura THC mais de 30% Só cloridato, eu não jogo fermento Mano, eu mudo a previsão do tempo Aqui na favela, desiado, chupento Ó, remédio, pivé Eu sou fã, dudo, escoliose em F No cofre, eu uso a chefe Eu sou droga, dei do 17 Gang, eu sou o chefe Acendo, tiro o estresse Faltando esses moleque Não peita a minha gang As ruas não te convêm Mas mano, tô mais além das bitch Eu quero as 100 Quatro, uma em cada bang Bits de mil No carro fuzil No crono do no drill Mentiu nessa puta e ela pariu Minha mano sorriu Passou pelos cana e eles não viu Passa a visão Andando com a gangue Passa o pano Na com atenção Lua de glock Pla, pla, plow No muro pulou Guardado correndo Mas se atrasou Os cria viu Em cima tirou Saiu com a XT 150 direção ATG Bereta gargalha Sem falha Bota a cara Bala clava Pode chafar Aperta a cruz Pra cara entortar Mãe te faça Baile pra lá e pra cá Placo de quilo Tô cheio de planta Eles enquadram Mas não adianta Minha cintura na ignorância Cheio de bucha Passei pelos cana Agora que com a amada Sou uma ameaça Cheio de ouro Com corte do jaca Tenho orgulho Da onde eu sou cria Salvo pros mano De Nova Brasília Na barricada Não passa por isso Sem condição Os mano trafica Chama essas puta Pro bate bag Cês são dos cria 70 back Cana na pista Sempre me para Fica putinho Não acha nada